E eu domino o mundo, mas eu conheci o adulto De bala, de bala clava, fingi que não sou só E uma metáfora feita pra você Posso até roubar o mundo só pra você me ver Talvez um dia vai querer, com medo de se perder Vai se revoltar com tudo e finalmente entender Que o karma me prender em você Tipo as algemas que eles botaram quando eles me viram De bala clava, roubei carro forte Mano dançando com a morte Só pra impressionar você O momentâneo não é prazer Medo me abraça em busca da sorte Deus então guia meu norte Pra que seja só uma fase Pássaro esconde sua fase